Eu tenho insistido, talvez até excessivamente, na tese de que a questão das mulheres e seus direitos é alguma coisa essencial para compreender o tipo de configuração política que a gente encontra na contemporaneidade, em particular, talvez nos últimos 20, 30 anos, em que há uma reemergência da extrema-direita no mundo como um todo. O Brasil passou por isso, a Argentina, enfim, os Estados Unidos, a Europa, uma série de países. Então, essa questão tem uma relevância para mim, porque me parece que ela ajuda a compreender e compor um quadro político mais geral no qual o conservadorismo acaba adquirindo uma importância que ele não tinha, até pelo menos, talvez, fins da década de 70. Além disso, nesse caso em particular, no procedimento de hoje, eu quero começar a apresentar uma ideia que está presente em volta de Benjamin, que é justamente a de traçar o rosto de uma ética, ou seja, configurar os seus traços fisionômicos, alguma coisa que me parece muito interessante como procedimento metodológico, porque permite ir colecionando uma miria de pequenos fatos e ir compondo no sentido de alcançar a configuração dessa face, desse modo de ser de um ponto. E, para essa finalidade, me parece que a questão das mulheres tem um relevo significativo, como disse, e eu quero me valer de três artigos recentes, publicados por periódicos internacionais, que trazem aspectos que precisam ser, de alguma forma, pensados com relação a esse tema. O primeiro artigo que eu queria destacar é um publicado pelo Portal do W, que é um portal alunão, cujo título é O que está por trás da moda das esposas tradicionais. E a matéria tenta dar conta de uma tendência que aparece, em particular, nas redes sociais, mas que tem uma reflexão também política relevante, dessa ideia de reconfiguração dos papéis de gênero nos estilos anteriores ao mundo contemporâneo, ou seja, mirando alguma coisa ali pela década de 50, 60, do século passado. E há uma série de influenciadoras que trabalham esse conceito, presentes no TikTok, no Instagram, e que merecem um certo destaque como ideia, porque, como eu tentei explicar, elas propõem uma vida em que o modelo provedor, esposa, mulher, como aquela que é dolar, está novamente configurado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau I repeated this process with all of my batter before moving on to cutting some broccolini since I didn't have Chinese broccoli. I also sliced some garlic and some beef before combining that with some cornstarch and soy sauce. I let that sit while I made my sauce for the patsiu by combining some oyster sauce, light and dark soy sauce, some sugar, fish sauce, vinegar, and then I seared off my beef before putting that aside and starting on my blistered green beans. While those were going, I added my broccolini to the pan alongside the garlic, my rice noodles, the sauce, and then I added my beef back in before letting that caramelize and once that was done, cracking in an egg. At this point, my green beans were almost done so I tossed in some garlic and then plated them alongside my patsiu. I obviously need a dessert for this so I had some ripe mangoes that I needed to use up so I made some mango sticky rice. This was absolutely divine and if I had to dethrone me all this would be it. Então, vou ler alguns trechinhos dessa matéria, que eu acho que merece atenção. Diz o da W. Nari Smith usa um vestido de noite vermelho com lantejoulas enquanto prepara cuidadosamente um jantar com kimishi, uma comida tradicional poliana para os três filhos e o marido. O cabelo da jovem de 23 anos está perfeitamente penteado e a maquiagem impecável. É assim que ela sempre aparece em seus vídeos no TikTok ou no Instagram. Roupas igualmente chiques são usadas quando Smith cria versões caseiras de tudo e refrigerante a creme de avelã e chocolate. A influenciadora americana faz parte da crescente tendência no TikTok intitulada Trial Wife, abreviação em inglês para esposa tradicional. Perfis e hashtags Trial Wife promovem os papéis tradicionais de gênero com conteúdo sobre culinária e cuidados com filhos. A Nari Smith já soma 9 milhões de seguidores no TikTok e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. É interessante que a matéria do portal da W, a qual me refiro, já faz ela mesma uma inferência da relação existente entre esses movimentos, essas movimentações que se dão nos redes sociais e o cenário político mais geral. E aqui eu leio para vocês um trechinho da matéria onde se diz Onde esposas tradicionais e ultradireitas se encontram. Alguns também questionam se a promoção desse tipo de idilio doméstico faz parte de uma guerra cultural que atende a determinados fins políticos. De acordo com a socióloga Vitória Rocha, as Trial Wife fazem parte de uma discussão mais ampla sobre os papéis de gênero e como se deseja viver em sociedade. Mesmo que elas não se considerem políticas, sua representação de uma ordem de gênero específica as torna uma ferramenta útil para grupos de extrema direita, acrescenta Rocha. As Trial Wife tendem a curpar o feminismo moderno pelas dificuldades que as mulheres enfrentam atualmente como equilibrar a carreira em família. Isso reforça as ideias da extrema direita sobre a família e os papéis de gênero detalha a socióloga ao portal D.W. Fim de citação. Fim de citação. Fim de citação. Hum! O que meus você está comendo? Pizza! Hum! Parece que um potato chip em um pizza. Mãe, pizza! Antes de dar o outro lado, o próximo. Então, esse é o pop. Stop! Hum. Homemade ranch. Um pouco de rango. Hum! Você não vai lá? Não! Hum! Daqui eu quero reter o seguinte aspecto, que essa reconfiguração dos papéis de gênero e, em particular, o papel feminino, interessam à extrema-direita como um movimento político que se alastra pelo mundo como um todo. Uma matéria para a qual eu quero chamar a atenção é uma que foi publicada pelo The Guardian e que trata, em tradução livre, da obsessão da extrema-direita pelas mulheres que escolhem, isso é um tema importante, escolhem não ter filhos. Há uma série de restrições a essa condição por parte da extrema-direita e, por exemplo, a candidata pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, a Kamala Harris, tem sido, de alguma maneira, atacada pelo fato de não ter filhos seus, né? e que pese ter enteados, mas isso tem sido objeto, por exemplo, do vice-presidente ou do candidato à vice-presidente da República na chapa de Donald Trump. Importante dizer, e a matéria chama a atenção para um fato que eu considero essencial, é que essa lógica, né, da mulher que tem filhos se engata na perspectiva do tipo de papel que a mulher exerce na vida privada, né? Ou seja, a cuidadora, a que se encarrega das crianças, de todos quantos, porventura, passam por dificuldades de saúde. Ou seja, a maternidade, do ponto de vista econômico, abre uma estrada que não se fecha nunca mais, uma vez que a mulher tenha tido o seu bebê, mas uma estrada que implica o exercício continuado, reiterado, de um trabalho, rigorosamente falando, econômico, que não é remunerado, né? E, portanto, há, de certa forma, a produção de um sobrevalor por parte das mulheres, à medida em que se encarregam de assegurar o funcionamento das casas, isso como regra, né? E não recebem para tanto, né? A rigor, elas acabam trabalhando em benefício de seus esposos, de seus parceiros, para que eles, sim, tenham um desempenho econômico mais interessante ou que tenham espaço na vida pública e na vida do trabalho maior, né? Nesse caso específico, há uma tendência também em rede social, muito curiosa, que é da esposa troféu, de certa forma, assim que elas se apresentam, por exemplo, no Instagram, no TikTok, como aquelas que, diferentemente das que exercem papéis tradicionais em sentido estrito, essas mulheres, a rigor, são administradoras da casa, ainda que não contribuam, na visão delas, evidentemente, né? Para a produção dos valores econômicos que suportam a residência, né? Mas elas se encarregam da gestão de funcionários, empregados, de empregadas domésticas, né? E, portanto, são totalmente subvencionadas, aqui muito entre aspas, né? Pelos seus esposos, mas com uma preocupação também de natureza estética, né? A rigor, elas têm essa teórica liberdade de não ter que manter, prover a casa, mas acabam adquirindo um papel mais tradicional de administrador do lar e também ficam obrigados a seguir os padrões de beleza femininos, né? O que não deixa de ser uma coisa bastante conversa, a meu juízo. Eu nunca paguei sequer uma conta pro meu marido, desde o dia que a gente se conheceu. Meu marido, ele paga absolutamente tudo, 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 tudo. Todas as despesas, nossa filha de casa, de tudo. E eu não contribuo com nada. Eu não preciso do meu dinheiro. E eu tô pra te dizer que ele também ganha muito com isso. Olha que legal! Minas, tem um monte de homem me cancelando. Confesso que alguns comentários eu achei bem engraçado, tipo, Ai, que vontade de casar! Amiga, eu sempre fui daquelas assim, que eu não aceitava que eu não pagasse nada pra mim. Quando eu conheci meu marido, ele já tinha a profissão dele, a vida dele, Sabe, financeira, feita. E eu era uma estudante, uma estudante de engenharia civil. E ele nunca deixou pagar nada. E por que que eu falo que quem ganha com isso é ele? O meu marido, ele não precisa cuidar de nada. Só põe a roupinha dele e vai trabalhar. E eu cuido das filhas. Ah, tem babá, tem babá, tem funcionária. Mas eu tenho que administrar. Eu tenho que ficar cuidando das... Hoje eu vou levá-las no médico. Essa foi uma escolha que a gente fez. Que não tinha como os dois se dedicar à carreira. Porque elas iam ficar em falta. Eu trabalhava também, né? Mas aí ficou cada vez mais difícil. Até a gente decidiu que ia ficar mais em casa. Eu vivi num cenário muito dependente. Eu falei, ah, não, vou fazer alguma coisa. Eu vou virar influencer. E aí eu comecei a estudar e hoje eu sou influencer. De toda forma, no sentido de apresentar algum tipo de fecho para esse artigo do The Guardian, o fato é que há uma pressão conservadora para que as mulheres tenham filhos, independentemente de ser esta ou não as suas escolhas. E uma vez que se consiga isso nessa pressão, como disse para vocês, se abre um ciclo de produção indeterminada, infinita de trabalho, que, rigorosamente falando, jamais é adequadamente remunerável. Eu chamo a atenção de vocês agora para o terceiro artigo que eu me referi, ou a que eu me referi no comecinho desse vídeo, que também é uma publicação do portal DW, intitulada Talibã por mulheres de falar em público no Afeganistão. Além de esconder rosto, as mulheres só podem agora se comunicar em casa. O regime justifica a medida, alegando que a voz de uma mulher é algo íntimo. Não é preciso qualificar o terror que o Talibã tem imposto às mulheres afegãs desde que voltou ao poder, se não me engano, no ano 2021. Ou seja, eles empreendem, rigorosamente falando, uma jihad contra o feminino, reduzindo as mulheres a uma existência única, exclusiva e estritamente doméstica. As mulheres não podem mais estudar, não têm direito a andar na rua desacompanhadas de um tutor masculino. Enfim, não podem exercer quaisquer outros papéis que não sejam esses da vida doméstica. Essa tendência chegou a esse ponto de absurdo, no sentido que sequer a voz feminina pode ser ouvida no espaço público. O que, obviamente, caracteriza, concretiza um nível de opressão inominável. Acho que é importante dizer, e aí vou já me encaminhando para a conclusão do meu raciocínio aqui, que se a gente considerar que aquilo que aqui no Ocidente tem sendo empreendido no sentido de reconfigurar o papel feminino na sociedade, e que o ânimo disso, o ânimo conservador e, de certa forma, religioso, de uma ordem de religiosidade que é fundamentalista. Mas o nosso horizonte de possibilidades é esse, porque os fundamentalismos religiosos, a rigor, propendem a esta condição, que é o discerciamento absoluto do papel feminino e, mais ainda, de uma tutela sem termo, sem limite de seus corpos, inclusive no que se refere, em particular, no que se refere à saúde sexual reproditiva das mulheres. E, portanto, a meu juízo, e justifico, portanto, a minha atenção para esse tema, se a gente quiser construir uma sociedade que ainda preserve algum grau de liberdade, é absolutamente fundamental que todos, mulheres e homens, se engajem na resistência a esse tipo de tendência, de pretensão, que, em uma medida não desprezível, é, inclusive, capitaneado pela extrema-direita, e que vai se insurgindo como força política importante no mundo como um todo.